Vereadores e o prefeito Otávio Gomes se reuniram na manhã desta quinta na Câmara Municipal para discutir a volta às aulas na rede pública e privada. Entre os vereadores é grande a preocupação principalmente com o retorno na rede estadual e municipal, devido aos números de casos de coronavírus na cidade. Já em relação ao ensino privado, ficou definido que uma comissão visitará as escolas para verificar as condições de retorno. Tchau!